Ô pisadinha diferente, esse é os balas papai, puxa o fole juninho Pra quem tá na labuta de segunda a sexta-feira, na vida ligado de esfora e de bom perneira Mas final de semana ele não abre mão, de forró, de vaquejada, de butagado no chão Eu sou vaqueiro, eu sou vaqueiro da fazenda, eu gosto de uma loira, não dispenso uma morena Quando chega fim de semana eu parto pra vaquejada, eu gosto da vida de gado, perdido por mulher e farra É festa de vaquejada, vaqueiro cai na cantaia, bebe no desmantelado que o coqueiro voa a paia É vaqueiro, forró e gado, mulher caixa se cavar É vaqueiro, forró e gado, mulher caixa se cavar É vaqueiro, forró e gado, mulher caixa se cavar Essa é pra toda vaqueirama do Brasil, segura aí Gil Fernandes Quando chega fim de semana eu parto pra vaquejada, eu gosto da vida de gado, perdido por mulher e farra É festa de vaquejada, vaqueiro cai na cantaia, bebe no desmantelado que o coqueiro voa a paia É vaqueiro, forró e gado, mulher caixa se cavar É vaqueiro, forró e gado, mulher caixa se cavar É vaqueiro, forró e gado, mulher caixa se cavar É vaqueiro, forró e gado, mulher caixa se cavar É vaqueiro, forró e gado, mulher caixa se cavar Acesse Pirateiros Baca pisadinha Juli, que se asbala papá Chegou balada pisadinha, tocando pisada boa De São Paulo pro Brasil, é da terra da garoa Dando um giro do mundo, passando lá em Lisboa Toca, vira, vira, vira de lá pra Serra Leoa Toca pisadinha, toca pisadinha Quando toca pisadinha as alvinhas perdem a linha Toca, toca, toca pisadinha Quando toca pisadinha as alvinhas perdem a linha Toca, toca, toca pisadinha Toca, toca, toca pisadinha Quando toca pisadinha as alvinhas perdem a linha Toca, toca, toca pisadinha Toca, toca, toca pisadinha Quando toca pisadinha as alvinhas perdem a linha É dois pra lá É dois pra cá Essa é a funeragem dos bar Chegou os balas da pisadinha, tocando pisada boa De São Paulo pro Brasil, é da terra da garoa Dando um giro do mundo, passando lá em Lisboa Toca, vira, vira, vira de lá pra Serra Leoa Toca pisadinha, toca pisadinha Quando toca pisadinha as alvinhas perdem a linha Toca, toca, toca pisadinha Quando toca pisadinha as alvinhas perdem a linha Toca, toca, toca pisadinha Toca, toca, toca pisadinha Toca, toca, toca pisadinha Quando toca pisadinha as alvinhas perdem a linha Isso é o bala Gil Fernandes É os balas da pisadinha, papai Aqui a gente não tem dinheiro Mas tem muito amor pra dar Eu não tenho carro importado Não tenho dinheiro Eu não sou bonito Eu só tenho amor Eu não faço advocacia Mas faço direito E quem provou se apaixonou Eu não tenho preconceito de amor O que elas querem eu dou O gado que prova Da ração que eu dou Pode escutar meu apoio Oh, oh, oh Quer pular a seita Porque trato com amor Gato melhor que o dono Oh, oh, oh O gado que prova O gado que prova Da ração que eu dou Quando escuta o meu apoio Oh, oh, oh Quer pular a seita Porque trato com amor Trato melhor que o dono Oh, 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 oh Aqui é os balas, papai Não te julga promoções Falando de amor Eu não tenho carro importado Não tenho dinheiro Eu não tenho dinheiro Eu não sou bonito Eu só tenho amor Eu não faço advocacia Mas faço direito E quem provou se apaixonou Eu não tenho preconceito de amor O que elas pedem O que elas pedem eu dou Eu não tenho preconceito de amor O que elas pedem eu dou O gado que prova Da ração que eu dou Quando escuta o meu apoio Quando escuta o meu apoio Oh, oh, oh Quer pular a seita Porque trato com amor Trato melhor que o dono Oh, oh, oh O gado que prova Da ração que eu dou Quando escuta o meu apoio Oh, oh, oh Quer pular a seita Porque trato com amor Trato melhor que o dono Oh, oh, oh É os balas da vida Pisadinha na roda Do parará Eu me criei na farra A minha escola foi a vida Papai quem me ensinou A gostar de rapariga Eu gosto do desmantelo Gosto de farra e mulher De amarelinho com gelo E amanhã cedo Tomando mer Eu estudei Putologia Fiz também Pumologia Mestrado em Alcologia Doutorado em Sexologia Carlinhos que papá Na faculdade da vida Eu sou formado em putaria Eu sou professor Eu ensino as novinhas Parará 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 Na faculdade da vida Eu sou formado em putaria Eu sou professor Eu ensino as novinhas Parará 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 Eu me criei Eu me criei Na farra A minha escola Foi a vida Papai quem me ensinou A gostar de rapariga Eu gosto do desmantelo Gosto de farra e mulher De amarelinho com gelo E amanhã cedo Mandulé Eu estudei putologia Fiz também Pumologia Mestrado em Alcologia Doutorado em sexologia Carlinhos Que papá Na faculdade da vida Eu sou formado em putaria Eu sou professor Eu ensino as novinhas Parará Na faculdade da vida Eu sou formado em putaria Eu sou professor Eu ensino as novinhas Parará Parará Esse é os palas da pisadinha papai, na pegada do vaqueiro Tá tudo moderno, tá tudo modificado Os vaqueiros de hoje tão tudo modernizado Veste roupa, cara, anda de carro importado Caminhonete, relógio de ouro caro Vaqueiro vai pra vaquejada Pra festa de gado, derrubar a boiada Mas o que ele quer não é botar sua boi no chão, quer ostentar Tomar o uísque, fazer a festa no seu som de paredão Vaqueiro moderno só quer saber de farrar Não quer mais saber de campear Pra ele não falta nada, tem dinheiro pra gastar Tem um papazinho pra dar Vaqueiro moderno só quer saber de farrar Não quer mais saber de campear Pra ele não falta nada, tem dinheiro pra gastar Tem um papazinho pra dar Chiu Fernandes, convida toda vaqueirama pra curtir a festa dos balas Da pisadinha, meu patrão Tá tudo moderno, tá tudo modificado Os vaqueiros de hoje tão tudo modernizado Veste roupa, cara, anda de carro importado Caminhonete, relógio de ouro, carro Vaqueiro vai pra vaquejada Pra festa de gado, derrubar a boiada Mas o que ele quer não é botar só boi no chão Quer ostentar, fumar o uísque Fazer a festa no seu som de paredão Vaqueiro moderno só quer saber de farrar Não quer mais saber de campear Pra ele não falta nada, tem dinheiro pra gastar Tem o rapazinho pra dar Vaqueiro moderno só quer saber de farrar Não quer mais saber de campear Pra ele não falta nada, tem dinheiro pra gastar Tem o rapazinho pra dar Oh, pisada é diferente É no passito dos barros Galera de Rondônia Cerejeiras Alô, meu amigo Carlão Ilhas Tamo chegando Já faz um tempo que eu tô te olhando Eu vou ter que dançar com você O teu olhar já tava me chamando Chego até sem você perceber Você é a força do ímã e eu sou metal Você dançando, altera meu emocional Só de pensar nisso quase me exploda o peito Já tô ficando encantado mais que o normal Confundo o sentimento, eu tô passando mal Se não for devagar não tem mais outro jeito Devagar Eu quero respirar no seu pescoço devagar Falar no seu ouvido, te fazer arrepiar Quando ficar sozinha vai lembrar de mim Quero o balanço dos cabelos Quero ser seu ritmo No céu da minha boca Seus lugares favoritos Passinho, tu passinho Vou bem devagarinho Vou te pegando de pouquinho em pouquinho Quando cê me beija Com sua beleza Sei que é malícia com delicadeza Passinho, tu passinho Vou bem devagarinho Vou te pegando de pouquinho em pouquinho Você é moldura Um quebra-cabeça Pra te montar Só eu que tenho a peça Estourou papai Juca Promoções Alô Juninho Já faz um tempo que eu tô te olhando Eu vou ter que dançar com você O teu olhar já tava me chamando Chego até sem você perceber Você é a força do imã e eu sou metal Você dançando altera meu emocional Só de pensar nisso quase me explode o peito Já tô ficando encantado mais que o normal Confundo o sentimento eu tô passando mal Se não for devagar não tem mais outro jeito Devagar Eu quero respirar no seu pescoço devagar Falar no seu ouvido te fazer arrepiar Quando ficar sozinha vai lembrar de mim Quero o balanço dos cabelos Quero ser seu ritmo No céu da minha boca Seus lugares favoritos Facilho, facilho Vou bem devagarinho Vou te pegando de pouquinho em pouquinho Quando você me beija Com sua beleza Sei que é malícia Com delicadeza Facilho, facilho Vou bem devagarinho Vou te pegando de pouquinho em pouquinho Você é moldura Não quebra a cabeça Pra te montar Só eu que tenho a peça Abre a bola e solta o som Chama meu vaqueiro Segura que você é os bala Playboy que é playboy Se garante na batida Solta o grave o medo Não economiza Playboy que é playboy Se garante na batida Solta o grave o medo Não economiza Solta, solta Solta o pancadão Solta, solta Solta o pancadão Quero ver as alvinhas no chão Quero ver as alvinhas no chão Festa de paredão É festa de arromba A gente reúna a galera Só pra tirar onda Festa de paredão A gente reúna a galera Só pra tirar onda Solta, solta Solta o pancadão Solta, solta Solta o pancadão Quero ver as alvinhas no chão Quero ver as alvinhas no chão Festa de paredão É festa de arromba A gente reúna a galera só pra tirar onda Festa de paredão É festa de arromba A gente reúna a galera só pra tirar onda Festa de paredão É festa de arromba A gente reúna a galera só pra tirar onda Festa de paredão É festa de arromba A gente reúna a galera só pra tirar onda Vem na pisada Vem na pisada de fere Solta, solta, solta o bancadão Solta, solta, solta o bancadão Quero ver a zoninha no chão, quero ver a zoninha no chão Festa de paredão é festa de arromba A gente reúne a galera só pra tirar onda Festa de paredão é festa de arromba A gente reúne a galera só pra tirar onda Festa de paredão é festa de arromba A gente reúne a galera só pra tirar onda Pesta de paredão é festa de abomba A gente reúne a galera só pra tirar onda Alô, vaqueirama do meu Brasil Aumenta os paredões e bota os balas pra tocar Pá, pá Pesadinha diferente Isso é os balas Em nome de Juca, promoções Estourou! Eu perdi meu emprego, minha mulher me deixou Eu vou beber, eu vou beber Por um cara cheio da grana, ela me trocou Eu vou beber, na cachaça eu vou morrer Eu estourei meu cartão, o meu nome sujou Eu vou beber, eu vou beber Eu não paguei a prestação do carro, o banco levou Eu vou beber, vou beber pra esquecer Eu vou beber, eu vou beber, eu vou beber Eu vou beber cachaça pros problemas esquecer Eu vou beber, eu vou beber, eu vou beber Tá esquecendo o chifre e a solução é beber Eu vou beber, eu vou beber, eu vou beber Eu vou beber cachaça pros problemas esquecer Eu vou beber, eu vou beber, eu vou beber Pra esquecer a gaia, a solução é beber Eu vou beber, eu vou beber, eu vou beber O carro do carro, o banco levou Eu vou beber, vou beber pra esquecer Eu vou beber, eu vou beber, eu vou beber Eu vou beber cachaça pros problemas esquecer Eu vou beber, eu vou beber, eu vou beber Pra esquecer as gaia, a solução é beber Eu vou beber, eu vou beber, eu vou beber Eu vou beber cachaça pros problemas e esquecer Eu vou beber, eu vou beber, eu vou beber Pra esquecer o chifre, a solução é beber Aumenta os paredões, esquece o céu Céus, fala da pisadinha, papá Peraí, nem adianta disfarçar que eu já vi O nome dele no seu celular, na agenda E você fazendo cena, querendo me enganar Cê acabou com o amor da gente Pode ir embora que eu tô te expulsando E dessa boca aqui, cê não vai mais ouvir Um amor, eu te amo E eu fiz só pra ter amor nessa vida Só com lhe ferida Que nem mesmo tempo cicatriza Mas chega, tô cansado de ingratidão Tô te mandando embora agora do meu coração E eu que só plantei amor nessa vida Só com lhe ferida Que nem mesmo tempo cicatriza Mas chega, tô cansado de ingratidão Tô te mandando embora agora do meu coração Peraí, nem adianta disfarçar que eu já vi O nome dele no seu celular, na agenda E você fazendo cena, querendo me enganar Cê acabou com o amor da gente Pode ir embora que eu tô te expulsando E dessa boca aqui, cê não vai mais ouvir Um amor, eu te amo E eu fiz só pra ter amor nessa vida Só com lhe ferida Que nem mesmo tempo cicatriza Mas chega, tô cansado de ingratidão Tô te mandando embora agora do meu coração E eu que só plantei amor nessa vida Só com lhe ferida Que nem mesmo tempo cicatriza Mas chega, tô cansado de ingratidão Tô te mandando embora agora do meu coração Tá estourando papá Ô, pisadinha diferente Aumenta os paredões Que isso é os bala É os bala da pisadinha, papá Como é que tá aí? Já se acostumou com a cidade nova Quando é que vem aqui? Eu tô contando as horas pra te ter de volta A distância tá maltratando Eu sei que fortalece a nossa relação Mas eu não tô mais aguentando Se de avião tá caro, eu vou de busão É tudo diferente Você no norte, eu no sul Um céu é cinza, um outro azul Mas a saudade é exatamente igual Dói em São Paulo, dói em Natal Você no norte, eu no sul Um céu é cinza, um outro azul Mas a saudade é exatamente igual Dói em São Paulo, dói em Natal Ai, 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 ai Aqui, eu tô contando as horas pra te ter de volta A distância tá maltratando Eu sei que fortalece a nossa relação Mas eu não tô mais aguentando Se de avião tá caro, meu voo de ilusão É tudo diferente Você no norte, eu no sul Você é cinza, o outro é azul Mas a saudade é exatamente igual Dói em São Paulo, dói em Natal Você no norte, eu no sul Um céu é cinza, o outro é azul Mas a saudade é exatamente igual Dói em São Paulo, dói em Natal Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Dói em São Paulo, dói em Natal Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Obrigado.